A Arena Multiuso, uma das obras mais esperadas em Tubarão, continua com o planejamento normal de execução. De acordo com Dura, o dinheiro investido será aplicado conforme o andamento do empreendimento. Assim que se mede a obra, se vai pagando. À medida que a obra vai evoluindo, nós vamos pagando a empreiteira. É diferente de antigamente, que se colocava um convênio de 6 milhões na conta da Prefeitura e depois de 180 dias, 200 dias, é que se ia prestar conta. Hoje não é mais assim. Já a ponte de Congonhas ainda não saiu do papel. Entraves burocráticos e atrasos no projeto da obra prejudicaram a execução do acesso que liga Jaguaruna-Tubarão. Situação que deve ser resolvida em 2012. Pelo menos, é o que garante o secretário regional. Iniciar o processo agora em fevereiro para a obra. 40 dias depois de iniciar a obra. Aí nós teremos o ano de 2012 todinho para iniciar a obra e entregar no verão que vem uma obra nova, uma obra pronta. Quanto ao aeroporto regional, as autoridades responsáveis garantem que deve estar em funcionamento até o final do primeiro semestre do próximo ano. A discussão agora fica em torno de como vai ser a administração do terminal. No primeiro momento, o governo do estado vai assumir e vai terceirizar o aeroporto. Que é um grande negócio. É um grande negócio. Depois de dois, três anos, aí passa a ter uma licitação, uma concessão definitiva. Para a realização de novas obras em 2012, o secretário regional Haroldo Silva alerta que é preciso agilidade nos projetos por parte das prefeituras. Todos os prefeitos da nossa SDR vão ser avisados que eles têm um ano curto. Até porque tem um período eleitoral que se inicia para os prefeitos em junho de 2012. Então, eles têm que, até março, abril, executarem todos os projetos que desejarem do governo do estado até esse período, para que eles possam fazer a assinatura do convênio antes de julho.